E aí, galera? Hoje o rolê vai ser diferente porque, ó, tá bêbado. Tá bêbado, nós vamos fazer o quê? Bora beber. Você vai de Uber, né? Vai de Uber. E aí o carro sobrou pra quem? Pra mim, né, bebê? É um motorzinho. Posso levar embora? Depende do que isso. 1.600. Caminador do Uber. Olha que maravilha. E tá bonitinho, hein? Fala uma coisa pra mim. 1.977. Tá alinhadinho pra andar ou tá indo pra um lado e virando pro outro? Pode pôr pra torar que aguenta. É mesmo? Tá pronto pra andar. Pode tentar sair de lado com o bichinho? Se conseguir, pode. Ele autorizou. É se eu sonhei andar no D6? Eu tomei porque ele tá bêbado e não vai poder ir embora com o carro. Eu vou embora. Pode ir? Tchau, obrigado. Mentira. Olha, eu vou mostrar os detalhes aqui antes. Olha que coisa linda, galera. Isso aqui não é carro de rico de antigamente. Isso é carro de rico de hoje. O preço que tá isso aqui, bebê. Mas deixa ele andar. Aquele tá mais que... Primeiro eu, né? Deixa ele andar. Deixa ele. Eu sou nada besta. Olha lá. E tá bonitinho. Você já queria um desse ou tipo assim... Não tinha vontade, mas é um amigo meu que quis vender. Aí você falou... Dá pro papai. Sonho do meu filho. Ter um conversível. Você já andou nele ou não? Todo dia. Não dirigiu ainda. Vai estar andando. Então vamos lá. Então vamos, bebê. Isso aqui, você senta deitado. Você já viu isso? As pernas ficam retas, olha lá. Rapaz, eu vou ter que mexer nesse banco aqui. Pera aí. Eu tenho que mexer nesse banco aqui, meu. Bateu. Já era, velho. Bateu, morreu. Bateu, morreu. Você é doido. Deixa eu pôr a chave aqui. É mentiroso, você é mentiroso. Pera aí, segura aqui pra mim. Cuidado com o botão, hein, bebê. Esse carro é ruim de pegar, tá? Só tem um detalhe. Ele é ruim de pegar. Pera aí que você é pernudo, bebê. Tenta bater na chave. Sem acelerar. E aquela montana lá? Tá aí, mano. Nós vamos gravar, né? Demorou. Vai tomando. Sem acelerar. Você é que pega? Sem acelerar. Lógico. Você é louco. Pera aí, pera aí, pra nós gravar. Mano, eu tô indo trabalhar, velho. É mesmo? Chega atrasado hoje, né, mano? Não, vai, chega lá e falta no trampo. Ó a montaninha, mostra a montaninha aí, ó. Ó a montaninha tá braba. Aquele pique, ó, tá gostosinha. A braba. Você vai dirigir também, né? Não, vou dirigir o carro dos outros. Cara, tá reguladinho o negócio, hein, mano? Tá, mano. Eu já tive um 1.600. Só que um fusquinha. Minha mãe catou lá na serra de... Acabou com fusca. Não tinha... Vai tomar, Luizinho. Gostoso, né, mano? Mano, o bagulho é lá no chão também. É diferencial. Deixa eu mostrar pra galera o painel aqui, ó. Pera aí. Olha aí, rapaziada. Ó como é que você fica aqui, ó. A borda da Pumeca. Rapaz, e tá muito bem regulado. Tá pedo. Pagou caro, viu? Aqui pagou caro. Não adianta mentir pra mim, não. Aqui soltou uns dólares. Aqui soltou euro, fio. Fala aí, galera. Imagina meter um projetão brabo. Você teria coragem, mano, de mandar um projeto diferenciado? Porque aqui tá caro pela raridade, né? As condições de ver essas condições dele, eu acho que... Ó, ele falou que podia tentar, né, meu? Podia, vamos ver então. Vamos ver se o negócio vai dar certo. Segura, papai, segura aqui no banco. E vamos que vamos. Castellani nas ideias. Será, mano? Não sei se o negócio vai dar certo. Regulado ele tá. Regulado ele tá. Você vê esse povo aqui, essa cidade aqui, que é meio doido. Ele não sai, não. Vou tentar de novo. Não sai. Você é doido? Você é doido, tio? Tinha um que saía, era do Raço. Vou mandar um abraço pra ele. Já andei com ele. Ô, Raço, o seu saía de lá, né, Raço? É, é confortável, né, meu? É, lógico que é, meu. Você achou que era ruim, é? Eu pensei que era meio durão. Isso aqui não, velho. Olha aí, ó. Olha esse pensãozinho. É mais confortável que o pensão que eu tenho ali, o Sentra. E o painel é todo de couro, né, mano? O que eu tava vendo aí é todo... Caramba. Com os detalhes. Brabo. É forte, hein, mano? Vai tomando. E freia bem e tá reguladinho. Câmbio num lugar gostoso, meu. Fala pra você. Uma vez, né? Ah, dá até inveja, porque o meu Golf não tem nem freio. Eu tenho que frear um porteiro, ó. Olha isso, cara. É o que eu tô fazendo. Ou faz um barulho. Agora você. Vai tomando. Tô tindo, pai. Dois não, então deixa o carro. Olha aí, galera. A pumeira. Da hora, hein, meu? Olha aí, mano. Olha os reloginhos, mano. Lá com a marcha, bebê. Cuidado comigo. Não, só tem que saber como que é. Pô, aqui é meio doido essa cidade aqui. Você viu o volantinho, mano? Mano, gostosinho, né? Você é louco, mano. A capotinha aqui atrás. Muito bom. Lembro quando eu tinha um fuscão com minha mãe. Meu pai, meu final do pai, foi o primeiro carro que deu pra gente. É meu irmão. Aí, velho, foi aquele Paraná, Nazaré, Paulista. Pisou no Fê e não tinha. Teve que jogar no barranco, né? Já era a Fusca. Falei, puta. Jogou no barranco, velho? É o primeiro carro que eu aprendi a dirigir. Só via meu irmão dirigindo e ele falou, velho, pega o carro aí. Minha mãe falou assim, vai, vai, vai comprar ração. Tá bom, dá uma chave do carro aí. Ela pensou que era brincadeira. Acho que peguei no Fusca e saia andando. Aí, meu segundo carro foi um carrinho de hot dog. Aquelas pequenininhas, tá ligado? Olha um bagunho ruim, mano. Vai tomando É muito bem regulado Presta atenção O bagulho é bem justinho Nossa cara, que carrinho Da hora Difícil achar uma assim Não tem 30 nenhum É por condição Por conta do couro também Mas eu vou falar Quando você faz o seguinte Vai no ALX agora E pesquisa pra você Ver quanto que tá um carro desse Uma que você achar bom é difícil A outra é você Achar no preço Foi a época de pulminha de 20, 30 pau Boa Hoje é difícil Hoje é lá em cima Restauração é complicado porque é muito cara É uma coisa que Quando eu era mais moleque Eu lembro de um cara vendendo uma Bem barato, sabe? Tipo 5 conto Ninguém É, a galera não Não dava muito valor Porque ficou muito tempo vendendo Mas hoje em dia Você nunca vai achar Até os Fusca, né mano? Olha pra onde foi o preço Se você achar coisa boa É caro, meu E o câmbio é justinho ou não? Porra Do jeito que o pai gosta Baixinha, delicinha Soltou, vai embora Torquizinho do Fuscão No motorzinho Vamos passar de lado Pra meter o Meteu o louco Não é? Não é? Não é baixo Aí, ó Que bacana hora Sensacional E a vida é engraçada Você conhecer pessoas E conhecer, conhecer E chegar ao ponto de estar aqui, ó A vida não Top, irmão Olha Ave Maria Aqui foi um investimento, bebê E é da hora que o dono Ele não se apega, assim Você viu só? Ele É um cara que É um momento de felicidade minha Aqui, ó E ele não se apegou Assim, não É meu carro Vai zoar Isso aqui é da hora Isso na verdade é humildade A gente tem que ser feliz, né mano? É Da hora E essa embreaginha? Fala pra mim Bah, não falava pra você Aqui você não Parece carro novo, hein? Você não fica com a canela grossa, não Ficar com a canela grossa Aqui não existe, não, amigo Você é louco Ele falou que tem um Passatão brabo Eu tô até com medo de conhecer esse Passat Nossa, é louco O carro gostoso de andar, mano Imagina pegar uma viagem Nossa Você gostou, mano Tem um barulhinho aqui atrás Sonzinho Com a gata do lado É louco Aí aqui no meio tem que ser no Pivédico Tem o... Será que dá pra adaptar um banquinho aqui, ó? Acho que dá, hein? Vou colocar de frente O bicho é picudo, hein? É, melhor colocar de frente Sapato, hein, bebê E o Golfão Ó Nossa Mano, aqui é só lasanha monstra Esse já saiu no canal Esse vermelhinho Já? Já Coisa linda, ó Mano, aqui pra trás Qual a sensação que você teve? Mano, fala pra você Dez vezes melhor que o meu carro Vem Vem, ó Deixa eu falar Gostou? Que bagulho novo, hein, mano Gostou? Que carrinho novo, hein, mano Você gostou? Ó, demais Você apaixonou a primeira vista? Primeira, apaixonou a primeira vista Mas Você andou Você sentiu o prazer Que o carro Demais, mano Você é louco Muito alinhado Até quem tá no passageiro Tem essa sensação, não tem? O bagulho é muito louco É muito confortável Eu tava falando pra ele Eu tô com medo Ó, a canela não fica grossa aqui Eu tô com medo Sabe o que eu tô com medo? De conhecer seu Passat Daqui um dia tá pronto de novo Daqui um dia tá pronto Ô, gatão E esses bancos aqui, cara Olha Coisa linda, hein, mano O bagulho é confortável mesmo Não, pô Comprei semana passada, pô Fui pro meu filho O cara é enjoado Fui pra Paulina com ela Essa semana Eu e meu filho 130, 120 Diretão Fazendo 10 por litro Na gasolina Eu, pra mim Pensei pra fazer um set Apesar que ia fazer um set Feito 10 Muito bom Puta aquisição Da hora Obrigado, viu Depois você vai assistir o vídeo Você vai ver Você acha que ele saiu de lado ou não? Muito obrigado Não saiu Não saiu Tamo junto Obrigado pela oportunidade Obrigado eu É nóis Valeu, gatão Aí foi top o rolê, hein, mano Obrigado Ave Maria Realizou o sonho dele, sabia? É, mano Você viu que o sonho Tu viu como que é gostoso, né Viver bem Plantar o... Quem planta, acolhe bem Prantal, você tava ali Você queria dar um rolezinho Vai tomando A proporção A proporção Tipo A vida é Proporcional é tudo, tá ligado? Não adianta você ter um brinquedinho Só você brincar É humildade Humildade Não se apega Isso que é o diferencial Diferencial é isso aí Você dividir, compartilhar As coisas no momento bom Olha que legal, galera A vida é um sopro É isso mesmo Qualquer dia você vai embora Ficou tudo aí Ninguém aproveitou mais Não adianta ter rancor na vida Que... Foi o que eu falei, né Humildade Humildade Quem tá Será que o Passat Ele vai deixar Vai Passat também vai andar Vai andar Vai andar Tamo junto Vai passar Tô tenta junto Se inscreve Deixa o like Você viu que eu peguei Eu peguei Se inscreve Deixa o like Não tem ciúmes desse Vai ter que passar Eu aguardo pro próximo vídeo Tchau